Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Douglas Tonelli e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como fazer o bloco do Mario versão Steampunk. Tô fazendo a introdução aqui enquanto eu já tô recortando os moldes pra agilizar todo o processo, inclusive os moldes estão aqui embaixo na descrição. E são quatro tipos de moldes, temos o cogumelo, a engrenagem, a interrogação e as cantoneiras, mas não vamos utilizar agora. Vamos começar pela estrutura, que eu vou utilizar papelão. São formatos simples, não tem molde, porque são quadrados de 20x20. Eu tô utilizando aqui papelão duplo, ou seja, eu colei um pedaço no outro pra ficar um pouco mais resistente, olha. Inicialmente serão quatro quadrados de 20x20 que eu vou colando de forma intercalada. A cola que eu tô utilizando é a cola de contato, mas eu também vou utilizar a fita crepe pra ajudar a prender e também pra disfarçar, criar um acabamento ali no papelão. Tudo bonitinho e preso, agora eu vou utilizar a cola quente pra reforçar a emenda das paredes internas. E pra fechar o nosso cubo, a parte de baixo eu vou colar por dentro e a parte de cima eu colo por fora. E vocês sempre me perguntam como eu consigo tanto papelão? Galera, eu faço as compras de mercado online, então eu sempre recebo em caixas. Então são essas caixas que vocês me veem usando aí. Já utilizei a fita crepe pra fazer todo o acabamento nas laterais do cubo e agora eu preciso revestir ele com EVA. Eu vou utilizar EVA de 4mm, ou seja, no caso aqui, duas plaquinhas de 2mm coladas uma na outra. Novamente, utilizando a cola de contato, eu gosto de colar um pedaço maior e depois retirando as rebarbas com estilete. E depois de eu repetir esse mesmo processo em todas as faces, eu vou ter o cubo aqui completamente revestido com EVA. Chegou a hora de utilizar o primeiro molde, esse aqui é o molde da engrenagem, na verdade o molde que eu deixei pra vocês é apenas metade. Então primeiro a gente marca o molde de um lado, depois vira ele espelhando, marcando a outra parte. Depois do molde marcado é só destacar cuidadosamente, lembrando que a parte que a gente não pode rasurar é a parte de fora. A parte de dentro tanto faz. A espessura do EVA aqui também é de 4mm e vocês notem aí que eu fiz a marcação do molde exatamente no meio de um quadrado de EVA. E esse quadrado ele precisa ser maior do que as faces do nosso cubo, porque a gente vai colar ali em cima, olha só. A minha recomendação é primeiro posicionar a parte de dentro da engrenagem. Essa parte interna só vai servir como guia, ok? Agora sim a gente pode colar a parte de fora. Depois que eu posicionei e vi que tá tudo certinho, eu já posso retirar essa parte interna. Novamente retirando as rebarbas com estilete. E eu sigo repetindo esse mesmo processo nas outras 5 faces do cubo. E o resultado é esse, inclusive coloquei mais fita crepe pra fazer o acabamento. E se o acabamento nos cantinhos não ficar tão bom, não tem problema, a gente vai esconder os cantinhos com as cantoneiras. Eu utilizei o EVA de 6mm pra retirar o molde das cantoneiras. Elas estão enumeradas 1, 2 e 3, eu vou colar a 1 na 2. E finalizo com a 3. Essa etapa aqui é totalmente opcional, mas eu quero as minhas cantoneiras levemente arredondadas. Então eu vou utilizar a micro-retífica pra fazer esse trabalho. Pra colar as cantoneiras eu vou utilizar a cola instantânea, é mais prático. E galera, eu tô fazendo todo o question block utilizando cores de EVA diferentes, justamente pra criar um contraste e vocês conseguirem entender aí qual parte é de qual lugar. Vamos marcar aqui agora o ponto de interrogação. Tô utilizando outra cor de EVA e também EVA mais grosso, dessa vez aqui 8mm, ou seja, 4 plaquinhas coladas uma na outra. Depois do formato já destacado eu vou utilizar a tesoura nas quinas. Inclusive se você não tiver a micro-retífica e quiser substituir pode fazer esse efeito aqui também nas cantoneiras. Agora eu vou fazer aqui o cogumelo pra gente finalizar essa parte utilizando os moldes. Eu comecei retirando o formato principal do cogumelo no EVA de 4mm. E agora eu vou desmembrar esse molde retirando a parte de baixo e a parte das bolinhas. Com a parte que sobrou eu vou utilizar como uma máscara pra fazer a marcação ali na parte principal do cogumelo. E eu vou marcar e destacar tudo e agora eu vou utilizar a micro-retífica novamente pra desgastar as bordas. Inclusive essa etapa também dá pra fazer utilizando a tesoura. Formatos todos cortados, chegou a hora da montagem e não tem erro. O cogumelo é o quebra-cabeça mais simples do mu. E eu vou colar um cogumelo na parte de cima e outro na parte de baixo. Já os 4 pontos de interrogação eu vou colar nas laterais. E como vocês podem ver eu fiz várias marcações com a caneta onde eu vou colocar meia pérola e parafuso feito com biscoito. Eu não lembro se eu já fiz tutorial desses parafusos aqui, mas é basicamente uma bolinha de biscoito amassada com uma rachadura no meio. Eu vou colar um parafuso grande no meio em cada uma das faces das cantoneiras. E como eu tenho 3 tamanhos de meia pérola, as menores eu vou utilizar na cantoneira. As maiores em volta da engrenagem. E as intermediárias eu vou deixar para o ponto de interrogação. Mas assim, se você não tiver 3 tipos, super dá pra utilizar apenas um deles em tudo. Eu recomendaria a intermediária. Fiz esse mesmo processo nas outras faces, exceto na de baixo que não precisa. Tudo pronto para a pintura e eu já voltei aqui de um salto temporal no qual eu passei uma camada de tinta PVA preta em cima de todo o bloco. Eu vou utilizar as tintas metálicas da Silver Bright, né? Vocês sabem, são minhas preferidas. Vou começar com um dourado bem escuro aqui que é o marrom tabaco. E essa cor eu vou utilizar para fazer uma pintura mal feita em todo o bloco, exceto nos detalhes e nas cantoneiras. E quando eu falo pintura mal feita, galera, é que eu não vou me preocupar tanto com os cantinhos e com as áreas de difícil acesso. Chegou a vez da segunda cor. Eu vou utilizar o bronze velho, como vocês podem aí dar uma diferença, tá vendo? Esse tom eu vou utilizar para clarear a cor anterior. Então eu vou passar um pouquinho mais nas partes ressaltadas e menos nos cantinhos. Como vocês podem ver aí, tá vendo? O cantinho continua escuro. E para finalizar essa etapa da pintura, eu vou clarear mais ainda a cor utilizando o ouro velho. Dessa vez eu estou utilizando o pátina e seguindo a mesma linha de pintura, clareando só as partes mais protuberantes e centrais. E olha aqui a diferença do resultado de um lado no qual eu só passei a cor base e o lado que eu fiz todo o efeito. Dá uma diferença, né? Mas também se você quiser pintar com um único tom de dourado, também não tem problema. Continuando a pintura, agora os detalhes, eu vou utilizar a cor chumbo para pintar os pontos de interrogação e as cantoneiras. Essa cor também eu vou utilizar para pintar os detalhes do cogumelo. E a parte interna desse cogumelo, eu vou utilizar a tinta cobre. Também vou fazer efeitos de pintura nas partes dos detalhes. Para clarear a cor chumbo, eu vou utilizar a pátina alumínio, aplicando ali em algumas áreas específicas. E para clarear o cobre do cogumelo, eu vou utilizar uma cor de pátina chamada champanhe rosé. E olha aí como o resultado fica bem legal. Não fica aquele tom metálico chapado, sabe? Fica um degradê, fica bem mais realista. E esse aqui é o resultado final do nosso bloco do Mario versão steampunk. Nosso question block e eu, galera, adorei o resultado. É porque eu adoro pintura steampunk, né? E se você é assim como eu, vou deixar para você aqui uma playlist só com tutoriais steampunk. E se você gosta do Mario, tem uma playlist aqui seguindo essa mesma temática. Obrigado por me assistir e até o próximo vídeo.